Bom, meu nome é Renato Souto, sou proprietário da empresa Monital Alarmes, em Foz do Iguaçu, Paraná. Estou aqui para conversar com vocês por uma grande mudança que eu fiz na minha vida e na vida da minha empresa. A partir do momento que decidi utilizar o Sigma Cloud como software de monitoramento. Foi uma revolução não só na parte de atendimentos, como também na parte financeira, retornando vários valores imensuráveis para a empresa. E realmente fez com que até a própria equipe se animasse mais e ficasse mais atenta a todo o sistema e tudo mais. Então só trouxe benefícios para a nossa empresa. Realmente o sistema é fantástico. Ele tem uma tecnologia em nuvem que é fora do comum. A estética dele em questão de montagem e utilização dele é muito fácil. Ele tem aquela tecnologia que você faz o drag e você consegue levar os eventos praticamente de um lado para o outro e fazendo essa movimentação que nada mais é do que a parte operacional totalmente resumida. Uma outra coisa muito interessante do sistema Sigma é a função do botão de pânico ou botão de emergência. Então é um acionamento através do aplicativo que você pode fazer o acionamento direto pelo aplicativo. No caso tocando sobre o software no celular. Ou através de um botão de apoio que é um botão que está fazendo parte do sistema, que é um botão flick. Que você pode até personalizar. A gente colocou inclusive até a logo da empresa. E aí isso aqui com certeza complementa a ideia do botão de pânico. de uma assistência pessoal que pode ser utilizada nesse sistema. Você pode colocar esse botão aqui dentro do seu bolso da calça jeans. Ou então pendurado no pescoço de uma pessoa idosa. Ou até mesmo colar com dupla face num relógio. Então tem muitas funções aplicadas. E tem um segmento muito interessante. Porque além de mandar não só uma urgência praticamente em tempo real ao sistema. Como também manda a localização da pessoa em tempo real. E você tem toda essa metodologia de segurança aplicada nesse novo produto do pessoal da Segway.